Vamos lá, meu parceiro. Estamos de volta em GTA San Andreas. Vamos tentar uma gameplay de uma hora aí, velho. Vamos tentar, hein. Vou tentar mandar aquela missão de novo, hein. O vídeo passado lá do César veio pando, cara. Meu, o vídeo aí durou nem 40 minutos, velho. Comecei um caputo ali, já saí logo, velho. O que é isso, velho? Oh, você está indo. Ah, você está indo. Comecei a ficar bolado ali, velho. Ou, saber. Vou fechar o jogo, ver o que aconteceu aqui, o que é isso. Vamos lá, meu parceiro. Vamos lá, meu parceiro. Vamos lá. Vamos lá, meu parceiro. Vamos lá, meu parceiro. Vamos lá, meu parceiro. Vamos lá. Vamos lá, porque está no ar. Vai, meu. Não é impossível, velho. Ele estava surreal, mano. A setinha pulava de um canto para o outro, velho. A setinha teleportava para eu não acertar nela. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Essa missão é fácil. Ela é muito fácil. O que me deixou conformado é isso. Ele é muito fácil, velho. Eu deveria ver você saindo de casa. Procure ela. É muito popular com os SA. Eles competem nessas coisas. Você pode, geralmente, encontrá-las por Estação Unity. Se você quiser modificar seu carro, venha de volta em qualquer momento, mano. Vamos lá pra caralho, velho. Chega. Não sei de ouvir esse cara falar já, velho. Eu ouvi ele falar umas 10 vezes. Essa missão aqui é tão fácil, cara. Primeira vez que eu joguei GTA San Andreas, eu completei ela de primeira, velho. Essa missão é fácil pra caramba, velho. Como é que pode, velho? A primeira vez que eu completei GTA San Andreas, que eu fiz essa missão, eu passei, velho. Essa missão é tranquila. Tá na cara o que é pra fazer, velho. Só que ali não tava indo. A indivídua faz você maluco, hein? Ah, essa aqui vai passar, velho. Se o problema tiver sido resolvido, vai passar, velho. De primeira. Não vou passar com o dobro de pontos, hein? Eu espero, né? A moral, velho. Essa missão aqui é um terror, velho. Eu tô ficando traumatizado já com essa missão aqui, velho. Tô contando fé que resolvemos o problema do FPS baixo, então vamos apostar toda a nossa grana. Tô contando fé, né? Não testei nem nada, velho. Só que falta esse FPS, tá baixo, velho. Caiu de novo FPS, olha isso, 26, velho. Aí é zoado demais, velho. Tá maluco, velho. Nossa, toda cagada. Eu acho que o problema da certinha foi resolvido, hein? É só ilogiar, olha lá, tô apertando certinho, o negócio não vai, cara. Caraca, não vai, mano, tá certinho, tá perfeito. Caraca, velho, tá roubando muito esse aqui, velho. É só o problema, tá perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto